Na última semana, o CFM publicou uma nota proibindo a prescrição de hormônios androgênios com a finalidade estética. Isso vem de encontro realmente com uma maior incidência desse tipo de prescrição. Nas mulheres, a prescrição de androgênios pode ser feita por via subcutânea, por via oral, mais raramente, ou também por meio dos implantes hormonais. E, em geral, a promessa aí é de ganho de massa muscular e melhora da libido. Mas a gente sabe que esses efeitos vêm geralmente acompanhados de muitos efeitos colaterais, principalmente aqui no metabolismo dos lipídios, ou seja, efeitos metabólicos, e também efeitos estéticos. A gente vê aí um sintoma similar ao que a gente observa na síndrome dos ovários policísticos, com aumento da oleosidade da pele, aumento de acne e até mesmo uma alopécia de caráter androgenético. Esses sintomas, apesar de serem transitórios, podem estar associados a outros sintomas que não são transitórios, que passam a ser definitivos, como o engrossamento da voz e até mesmo a clitoromegalia. Por isso que deve-se sempre ter um discernimento a respeito do que se vai prescrever, e está aí o motivo de as sociedades médicas irem contra esse tipo de prescrição. Então, vamos lá.